Transcrição e Legendas Pedro Negri Bonito o drible, Everaldo entrou na área, pode fazer mais um... GOOOOOOOL!!! Everaldo!!! Lançamento feito para o Eder, foi para a linha de fundo, cruzamento, olha a chance... GOOOOOOOL!!! Everaldo!!! Everaldo agitou, bateu para o GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! O peito do camisa 10, ele toca por baixo, acelera o Luciano, acelera, olha o Everaldo, ele tem velocidade, dominou, saiu o goleiro, Everaldo bateu! GOOOOOOOL!!! Luciano trabalhou com o Everaldo, puxou ali para o pé direito, ele bateu! GOOOOOOOL!!! Everaldo!!! Lá frente, um bolão, Luciano devolveu, bateu para o GOOOOOOOL!!! 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 Everaldo!!! Speedball original, ligeirinho aqui no Brasil, quando duelava com o Patolino... É, não era mole não, né? Pintou o terceiro, Everaldo! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Everaldo, ajeitou, é para bater para o gol, Everaldo no canto! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Bola recuada para o David André... GOOOOOOOL!!! E goleirão!!! Everaldo bateu lá dentro!!! GOOOOOOOL!!! Depois a conseguir manter a posse de bola, agora com a Gonzalez, o remate e entra!!! É golo do Fluminense, marca Everaldo! Tchau, tchau.